Olha, aqui está a declaração de que você mandou seus cúmplices entrarem na minha casa. Assine e pronto. Eu já assumi muitos crimes que eu não fiz. Quando vai cumprir sua parte no trato? Eu estou vendo, já te disse. Não é fácil te tirar daqui depois de tudo que você fez, não é? Pois enquanto eu ficar aqui, não assino nada. Olha, veja isso, veja isso, seu imbecil. Olha aqui, olha aqui. Você os reconhece, não é? É tua mulher e teus filhos. Sabe por que estão vivos? Porque não dei ordem para matá-los. Se não assinar, eu vou cuidar para que amanheçam mortos. Então, vai assinar ou vai ficar dando uma de bonzinho? O que foi, Valdomir? Já teve tempo suficiente para pensar, não é não? Vai assinar essa confissão, sim, ou não? Não! Vou denunciá-lo, comandante. Por ameaça, por maus-tratos, por conspiração contra mim. Por violação dos direitos humanos. Por isso também, se quiser. Eu juro que você vai chorar, pedaço de crônia. Eu juro, eu mudo de nome e não me chamo Augusto Ponce de Leão. Eu juro, eu mudo de nome e não me chamo Augusto Ponce de Leão.